Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal e hoje é um vídeo sobre comprinhas na Shein. Isso mesmo, eu sei que vocês amam esses vídeos e eu também, sério, eu sou viciada em vídeos de comprinhas na Shein, só que hoje é um vídeo um pouco diferente que eu vou mostrar todas as bolsas que eu já comprei na Shein. Então algumas eu comprei no ano passado, então algumas já esgotaram, mas eu pescitei bastante lá e procurei umas bem parecidas pra estar indicando pra vocês também. Então assim gente, eu vou mostrar todas pra vocês, como elas chegaram, porque sério, desde o ano passado que eu compro lá pra esse ano, mudou bastante. Porque tem uma que sério, eu comprei ela, veio muito amassada, muito amassada. E eu fiquei assim, meu Deus, nunca mais compro. Mas aí gente, com o tempo, eu percebi que agora eles estão colocando mais enchimentos, sabe? Então super vale a pena comprar bolsas na Shein também. Eu já tenho cinco, vou estar mostrando as cinco pra vocês. Em questão de tempo, gente, muita gente vem me perguntando quanto tempo está demorando. Pra quem não sabe, eu moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, então é um pouquinho distante aí. E sério, gente, não tem demorado muito. Antes, confesso que demorava em torno de 20 dias, 25 dias. E eu tô super surpresa, por quê? Teve uma compra aí esses dias que demorou sete dias. Juro pra vocês, sete dias, gente. Eu falei, meu Deus, veio de Sedex, porque não é possível. E as outras duas compras demoraram em média 14 dias. Então assim, tem vindo muito rápido. Eu já fiz outras comprinhas aí que tá pra chegar, pra eu estar mostrando pra vocês. Mas, então vamos ficar hoje com essa comprinha aí de bolsa e todas as dicas que eu vou dar pra vocês. Então vamos. E gente, eu vou começar pela primeira bolsa que eu comprei, que foi essa daqui. Na época, eu comprei ela no ano passado. E na época eu precisava de uma bolsa pra lá ir pra praia, que eu fiz uma viagem pra Maceió. Inclusive, gente, me siga lá no Insta, porque eu coloquei várias dicas pra quem vai viajar pra Maceió, Porto de Galinhas, Recife. Eu deixei tudo lá no Insta, então já me siga lá no Insta também. E aí eu queria uma bolsa meio assim praia, mas eu não queria uma bolsa assim, muito parecida com a de todo mundo, sabe? Então eu comprei essa, que eu achei ela bem diferente. E gente, ela é maravilhosa. Por ela ser de bambu, olha só esses detalhes. Ela é de bambu. Eu achei que ia vir quebrada lá da China. Eu confesso que eu fiquei morrendo de medo. Eu falei, meu Deus, eu vou comprar essa bolsa e ela vai chegar aqui toda destruída. Não, gente, ela veio impecável. E eu já usei ela, já viajei, já usei. Excelente. Aí ela tem esses detalhes. E vocês sabem que eu amo... Dá pra ver aqui na minha sala, porque eu amo essas coisas assim, de bambu, essas cores. Adoro. E aí ela vem com esses detalhes aqui de couro, marrom. Tá vendo aqui na alcinha? E aqui é um paninho. E ela é bem grande, tá? Cabe celular, protetor solar. Nossa, cabe bastante coisa. Se eu não parecer ela cabe. Olha só pra vocês terem uma ideia. E a corrente dela é dessas pérolas, sabe? E aí... Até quando eu fui comprar, eu fiquei, meu Deus, acho que esse daqui vai arrebentar rápido. Não arrebentou, gente. Porque é uma cordinha, assim, ó, bem resistente, tá? Acho que vai dar dano pra mostrar pra vocês. Pensa numa cordinha resistente. Essa daqui. Que eu já coloquei muito peso nela, ó. E excelente. Aí a que você fecha, ela fica assim. Infelizmente, ela não tem mais lá no site. Na época, ela custou, eu vou colocar uma fotinha dela aqui na época, foi R$91, mas com desconto ela ficou por esse preço aqui. Vou deixar tudinho pra vocês. Mas, eu encontrei uma bem parecida lá com ela. Eu dei uma olhada nos comentários também, os comentários estão bons. Então, eu vou deixar essa indicação aqui pra vocês, se vocês quiserem comprar algo parecido. Nessa que eu tô deixando pra vocês, a alcinha dela é de couro. E ela não aparenta ser de bambu, mas assim, gente, acho que é a mesma pegada que essa que eu comprei. Então, eu vou dar, mesmo sendo antiga e não tendo mais o site, eu vou dar 10 de 10, gente, porque ela é maravilhosa. E assim, não é eu não saio pra rua e vejo qualquer um com ela. Ela é muito bonita. E eu amei. Então, vamos pra próxima. Gente, a próxima é essa. Inclusive, sempre quando eu posto algum look lá no meu insta, sempre alguém vem me perguntar. Ela é uma das que veio amassada. Só que, aí eu peguei uns truques também. Se alguma coisa sua da Shein vier amassada, como bolsa, é só você colocar bastante enchimento dela. Bastante, bastante. E deixar ela no sol. Juro pra vocês, gente. Ela veio muito amassada, essa parte aqui, né? Porque eu até tinha comentado no insta. Falei, nossa, gente, eu comprei e não gostei tanto. Mas, depois que você deixar ela no sol, desaparece o amassado. Então, essa daqui foi a segunda que eu comprei. Ela é toda pretinha. Aí tem esse detalhe aqui. Eu amo ela. Ela não foi cara. Ela foi R$61, mas com desconto ela saiu, se eu não me engano, foi por R$50, alguma coisa. Ou R$40, alguma coisa. Então, sempre eu vou estar deixando pra vocês aqui todas as informações corretas. E aí, na época, eu não tinha gostado muito dela por conta disso. Ela veio muito amassada. Mas, depois que eu fiz esse truque, gente, eu uso ela bastante. E uma dica que eu dou pra vocês é a seguinte. Pela experiência que eu tenho na Shein, se você compra bolsas abaixo de R$60, assim, você não espera muito da alça dela. Que nem essa daqui, a alça dela é bem assim... Dá pra ver que ela é bem vagabundinha, sabe? Mas os detalhes delas eu achei bem bonito. Na época que eu comprei ela, ela estava super em moda usar corrente, essas coisas. Então, por isso que eu comprei. E como eu não uso tanto bolsa, não é algo assim que eu gosto tanto. Então, assim, não é algo que eu invisto bastante. Então, eu comprei ela, foi um preço bom. E eu achei ela bem bonita. Só a alça dela aqui, realmente, não é aquela alça, nossa, assim, bem resistente. Mas, pelo preço, gente, tá excelente. Você não encontra uma bolsa dessa por esse preço aqui no Brasil. De verdade mesmo. Pelo menos, aqui onde eu tô morando, eu não encontro. Aí, tem esse detalhe aqui, que ele veio todo com papelzinho, sabe? Pra não tá prejudicando nem nada. Aí, vem com esse daqui também, pra tá fechando. É um imã. E aqui, a partir de dentro dela, que cabe celular, cabe bastante coisa também. Nossa, eu uso ela, ó. Eu vou dar 10 de 10 pra ela, porque pelo preço, ela tá excelente. E ela combina com muitas coisas. Eu vou deixar algumas fotos de looks que eu já vesti com ela. E eu vou deixar também uma bem parecida, que eu achei na Shein. Porque ela também não tem mais, gente. Ela não tem mais lá. Inclusive, a próxima que eu vou mostrar é muito idêntica a ela. Eu até comprei, porque eu achei as duas muito bonitas. E tem a próxima na preta, que é bem parecida. Se você gostar de corrente dourada, dá pra tá pegando. E essa é a marca dela, ó. Tem várias bolsas lá com essa marca. Então, eu dou 10 de 10 pra ela também por conta disso. Pelo preço. Não dá pra gente querer também falar, nossa, ela não é muito boa. Sendo que pagou um preço desse, né? E, gente, a próxima. Eu falo que é a irmã gêmea da preta. Só que na cor branca. Porque é muito parecido. É o mesmo estilo, assim, sabe? Vem com essa corrente. Já essa daqui, gente. Ela vem com a corrente toda manchadinha, tá vendo? Só que não é algo, assim, que me incomodou. Porque eu uso ela pra caramba também. Assim, não me incomoda. A alcinha dela é um pouquinho mais grossa que a preta. Mas é naquela mesma pegada. Você sente que não é uma alça, assim, muito boa, sabe? Confesso pra vocês. Senão, você vê que não é uma alça, assim, boa, né? Mas é o que eu falo. Pelo preço, tá ótimo. Agora, você quer algo mais elegante, mais chique, com material bom? Eu falo, compre bolsas lá na Shein acima de R$80, por aí. Que aí, sim, vai vir coisas, assim, impecáveis. Aí, nessa daqui, ela não tem mais a cor branca. Eu também paguei R$61, mas com desconto eu paguei bem menos. Eu vou estar deixando... Ainda tem ela na cor preta. Então, eu vou deixar aqui ela na cor preta pra vocês. Mas, gente, eu encontrei uma muito parecida com essa. Muito, muito parecida com essa. E, assim, eu acho que até é mais bonito. Eu vou deixar ela aqui pra vocês. E ela é mais barata. Se eu não me engano, é R$55. E com desconto, gente, vai ficar R$40 e poucos reais. Pra você que não tá querendo investir tanto numa bolsa, mas quer uma bolsa aí que dê pra sair, essa daqui dá tranquilo, tá? Aí, na parte de dentro dela também é assim, ó. Ela é bem grandinha, tá vendo? Cabe celular, cabe várias coisas. Não é uma bolsa pequena. Eu só vou dar, gente, R$8 de 10 por conta das correntes que vieram manchadas. Porque eu sei que eu comprei uma coisa barata, mas eu acho que pelo menos as correntes deveriam ter vindo ok, né? Então, por conta disso, eu vou dar R$8 de 10 pelas correntes. E ela também veio bem amassada, mas com o tempo aí melhorou. Mas é aquilo, gente, é custo-benefício, né? Ela custou muito barato, não tem como exigir muita coisa dela. Então, é isso. R$8 de 10 pra ela. E vamos pro próximo. E a próxima, gente, é essa que, inclusive, já tem vídeo aqui no canal. Mas é aquilo que eu te falei, gente. Se você comprar a bolsa lá acima de R$80, você pode ter certeza que ela vai ser boa. E essa daqui é o exemplo disso. Porque, gente, essa bolsa, eu sou apaixonada por ela. Infelizmente, ela também esgotou no site. Inclusive, muita gente vai me perguntar, mas não tem mais dela mesmo. Só que lá na Steam tem várias parecidas dela. Eu vou deixar uma aqui pra vocês. Vou deixar o link também na descrição, gente. Todas as bolsas que eu tô mostrando e as indicações, bolsas parecidas, eu vou deixar tudo no link pra vocês lá. Tudo certinho. Se você gostar de alguma e tiver a parecida dela, você pode estar indo pegar a parecida. Então, essa aqui foi uma bolsa um pouquinho mais cara. Eu vou estar deixando o preço aqui pra vocês. Só que ela é maravilhosa. Maravilhosa. Tipo assim, tudo nela é perfeito, gente. Eu sou apaixonada nessa bolsa, vocês não têm noção. O material dela, você vê. A costura, é tudo muito perfeito. É tudo a mesma cor. A cor disso, a cor disso e disso. E olha, pensa num metal pesado. Você vê que é de qualidade. E também a mesma cor. Aí ela tem esse bolsinho aqui dentro. E combina, né? Assim, é um rosa mais escuro. E sério, gente. Essa bolsa, ela é a minha paixão. Eu amo ela demais, demais. Pena que eu não comprei. Eu queria muito a nude dela. Eu, na verdade, não tem mais dessa, né? Que eu queria comprar no mesmo link. Eu já sei que a qualidade é muito boa. Mas essa que eu tô deixando no link pra vocês, eu dei uma olhada nos comentários. Muita gente também elogiou. E eu tô doida pra comprar uma nude bem parecida com essa. Porque eu gostei demais. E a maioria do pessoal comentava que vinha de plástico. Pelo menos essa que eu comprei, ela veio no metal, ó. Show de bola. Ela é bem pesada. Bem pesada mesmo. Então essa aqui, gente. Eu dou mil de dez pra ela. Porque, ó. Maravilhosa. Vamos pra próxima. Essa daqui também custou um pouquinho mais cara. Vou deixar o preço pra vocês aqui. E é aquilo, gente. Se você comprar algo um pouquinho mais aí, você vai ter muita qualidade na bolsa. Tirando a corrente dela, que eu já cheguei a comentar aqui no outro vídeo. Mas vamos passo a passo. Olha só esse corinho. Maravilhoso. Sério, gente. Essa bolsa, ela é totalmente estruturada. Olha aqui. Ela é muito estruturadinha. Essa e a rosa não vieram com nada, nada, nada amassada. A parte dela também é um veludinho assim. Sabe muito bonito. Aí tem esse daqui, esse imazinho pra tá fechando. E vem com o bolsinho também. E assim, gente, ela é muito chicosa, tá? Muito chicosa mesmo. Tá super em alta essas bolsas aqui de ombro. E assim, ela é perfeita, perfeita, perfeita. Tirando essa alça dela. Mas, como eu já tenho a rosa, muitas meninas indicaram. Vou até pegar aqui pra vocês. Porque ela é bem fácil, né? Tá tirando. Ela tem esse grampinho aqui, ó. Tá vendo? Aí você tira. E eu agradeço, gente. Por isso que eu falo, gente. Tem que comentar aí nos comentários. Porque eu leio tudo. Eu comento sempre. E eu adoro que vocês dão várias dicas aí pra mim. E aí que me deram a dica. De eu tá trocando a corrente. Então, essa daqui. Olha a diferença da cor das correntes das duas. O que eu tô fazendo, gente? Eu tô usando a corrente da rosa. Mas, assim. Se você for comprar ela. Ainda tem o link dela. Vou deixar o link aí pra vocês. Vocês já sabem que vai vir com essa corrente aí. Mais fuleirinha. E também comentaram, gente. Que na Shein tem... Vende corrente lá também. Isso eu não sabia. Deixa eu só tirar aqui pra vocês. Aí eu vou colocar ela aqui pra vocês, gente. Olha só, gente. Coloquei ela na bolsa preta. E olha só. Já pronto. Já deixou ela linda. Maravilhosa. E olha só que interessante. É a mesma cor. Então, assim. Super combinou também. Não ficou nada assim feio. Então, pra ela, gente. Eu só não dou 10 por conta da corrente. Porque pra ela ser um preço, assim, mais alto. Eu achei que a corrente poderia ter vindo melhor. Veio uma cor muito estranha. Não é uma cor de dourado. Então, assim. Por conta da corrente. Eu não dou 10 pra ela. Eu não lembro se no outro vídeo eu dei 8 ou 9. Mas fica uma média aí. Não chega a 10. Mas, assim. Se você tá procurando uma bolsa preta. A estrutura dela é impecável. E, sério. Ela é muito linda. Muito linda. E essas foram as minhas bolsas, gente. Da Shein. E, sério, gente. Eu falo tudo. Eu gosto demais. Se você também é viciada. Assim como eu. Porque, sério, gente. Eu sou viciada. Sou muito viciada na Shein. Como todo dia eu entro lá. Pra pegar, fazer o check-in. Pra ganhar pontos. Inclusive, gente. Me sigam lá no Insta também. Que eu tô sempre postando dicas lá. De como acumular bastante pontos. Então, todo dia eu entro lá. Eu já fico dando uma olhada. Sempre entram umas compras. Com bastante informação. Bastante desconto. Que é flash, né. Às vezes eu consigo pegar algumas. Inclusive, eu comprei uma calça. Que tava super na promoção. Tá aí pra chegar. Então, assim. Tem várias dicas lá. E eu tô em rumo a mil inscritos, gente. Então, por favor. Se você não é inscrito ainda no canal. Já se inscreve no canal. Já ativa o sininho. Que eu tô sempre trazendo novidades aí pra vocês. E se você gostou desse vídeo, gente. Curte bastante aqui esse vídeo. Compartilha aí com as amigas. Com os amigos. Pra todo mundo tá aí assistindo. Tem bastante vídeos aqui na Shein também. Então, você já vai lá. Já assiste outros vídeos. Pra você tá aí vendo as outras comprinhas que eu fiz aqui também. Qualquer dúvida, gente. Pode tá deixando nos comentários. Eu tô sempre comentando aqui. Os comentários que as meninas deixam. E eu quero muito agradecer a todo mundo. Que sempre comenta. Sempre me deixando dicas, gente. Eu fico super feliz. Inclusive, com essa dica aqui. Que as meninas me deram. Da bolsa preta. Pra tá trocando de corrente. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Vamos aí. Comigo, ansiosa. Rezando aí. Pras próximas comprinhas da Shein chegar. Pra eu estar mostrando pra vocês. Um beijo. Pras próximas comprinhas.